Oi pessoal, bem-vindos ao segundo dia da Flipop. Daqui a pouco eu vou ceder a palavra para Maíra, Juli, Léo e Sérgio, mas antes eu tenho alguns recadinhos para passar para vocês. Nós estamos com uma loja especial na Amazon, lá vocês encontram livros com brindos e descontos. O link está aqui na descrição do vídeo. Lá vocês também encontram uma coletânea especial que a gente fez com cartas de participantes do festival para suas versões adolescentes, inclusive uma carta do Léo que está aqui na mesa. O ebook é gratuito e se chama Se Não Fosse Por Você, Eu Não Estaria Aqui. A Flipop apoia a Bienal do Livro da Quebrada, um projeto criado com a missão de democratizar e levar as várias quebradas do país o acesso à leitura. A cada doação feita durante o festival, a seguinte doará o mesmo valor em livros. Você pode doar qualquer valor pelo picpay e arroba Bienal da Quebrada ou se tornar apoiador e recorrente pela bem-vitoria. Os links também estão aqui na descrição. Em todas as mesas, a gente está fazendo sorteios e o kit dessa mesa tem os livros Pequeno Manual Antirracista e Vozes Negras, além de marcadores magnéticos da Flipop. Pequeno Manual Antirracista trata de temas como atualidade do racismo, negritude, branquitude, violência racial, cultura, desejos e afetos. Dejamila Ribeiro argumenta que a prática antirracista é urgente e é uma luta de todas e todos. Vozes Negras é uma coletânea com contos de cinco autoras negras brasileiras. Amanda Condazi, Flor Priscila, Isa Souza, Maria Ferreira e Pétala Souza. A Isa, inclusive, vai mediar o último painel de hoje. Tem histórias de romance e afrofoturismo e o livro está à venda no site da Se Liga Editorial. Bom, vocês têm três jeitos de ganhar esse kit, então. Um é comentando aqui no chat do YouTube. A gente vai sortear entre todo mundo que participar da conversa no final da conversa. O outro jeito é comentando lá no Twitter. Vocês podem ver as instruções na conta arroba editora seguinte. E, por último, vocês podem preencher o formulário, cujo link está aqui na descrição, que a gente vai sortear, então, entre todo mundo que preencheu o formulário no final do dia, após a mesa com a IBSOBOT. Por último, eu queria avisar que vocês podem postar as perguntas de vocês aqui no live chat, que nós vamos selecionar algumas no final para fazer para todo mundo da mesa. É isso. Boa mesa para todos e eu passo a palavra para a Maíra. Oi, gente. Bom dia. Eu sou a Maíra. Eu sou booktuber do canal Alabao de Book. Eu também sou curadora e cocriadora do Turista Literário. Eu tenho um podcast chamado When About It, onde eu também falo sobre literatura, enquanto tomo vinhos. E eu tenho um conto na coletânea, que quem fala é da terra. E, em breve, tem umas coisas por aí. E hoje eu tenho esses três convidados incríveis para a gente falar sobre vivências brasileiras, né? Que a gente não vê na mídia padrão, né? Então, eu queria abrir para vocês se apresentarem. Léo, você começa. Eu já te escolhi. Tá bom. Oi, gente. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Léo Wano. Eu, atualmente, tenho um canal no YouTube em que eu uso cultura pop, filmes, séries, animes, para falar sobre temas que são relevantes para mim, como um homem hétero cisgênero asiático. Então, eu uso essa cultura pop, incluindo livros. Teve poucos vídeos com livros, mas eu já usei também livros para falar sobre esses temas. Então, eu sempre usei a internet e cultura pop para poder criar essas pontes e conversar sobre temas que eu acredito que eu tenho aptidão para falar e que eu acho que são importantes serem levantados. Atualmente, eu estou bastante no TikTok também, brincando lá, que é muito divertido. E é isso. A gente vai falando mais sobre nós mesmos durante a conversa. Vai, Juli. Eu vou falar quem que vai falar. Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu quero agradecer o convite da FIPOP. É o meu primeiro festival, então estou um pouquinho nervosa aqui. Eu sou pesquisadora de literatura indígena brasileira e também sou escritora. Eu, recentemente, publiquei o meu livro, Eu Sou Makuxi e Outras Histórias. Durante a pandemia, diante desse cenário de enclausuramento, eu iniciei três projetos. O projeto do Lei a Mulheres Indígenas, com uma tentativa de divulgar quem são as escritoras indígenas no território brasileiro. Também leio autores indígenas, também com a proposta de divulgar os autores homens e as mulheres também, porque em termos de números, nós somos um número muito reduzido. E também iniciei o projeto no YouTube, que se chama Literatura Indígena Brasileira, que começou mesmo bem recentemente com entrevistas desses escritores indígenas. Então, eu convido vocês a se inscreverem no canal e seguirem as páginas no Instagram. E eu acho que durante a live a gente fala mais também. Minha internet... Voltei. Tudo bem aí? Tudo bem. Voltei. Tá, vou falar então. Meu nome é Sérgio Mota, eu sou escritor e co-criador do blog Resistência Afroliterária, junto com a Lohane Fortunato, também escritor e minha esposa. Eu escrevo, eu tenho publicado na Amazon o livro Aline na Avenida das Paulistas, que é uma releitura de Alice, com o mesmo surrealismo, caos, diversões e diversidades do País das Maravilhas, só que na Avenida Paulista, numa Avenida Paulista fantástica, que começa na... e a história que começa na Consolação vai até a Paraíso. Também já publiquei contos na Strange Horizons, uma revista de ficção especulativa americana, e um conto chamado Spider, e também a noveleta Ciber Buxicho, na revista Mafagaf, que é uma ficção científica cômica bem descabida, sobre a relação das pessoas com as hipermídias do futuro. E no Afroliterária, a gente divulga e promove a literatura e cultura negra, tanto com resenhas, indicações de livros, artigos de opiniões, notícias sobre o mercado literário. E é um lugar que, tanto nas minhas histórias, quanto no Afroliterária, geralmente trabalham muito a questão de vivências negras, junto à arte, e a confluência dessas duas coisas. Muito bem, estou feliz de conversar com vocês. Eu acho que é uma oportunidade muito bacana, no momento também que a gente está vivendo, juntar experiências que são brasileiras e não são necessariamente o que a gente vê. Então, a gente conversar sobre isso. E quando eu fiquei sabendo do nome dessa mesa, na hora que veio o vídeo do Léo falando sobre o White Christmas, o Natal Branco, eu adorei. É um documentário que você fez, entrevistando várias pessoas, pessoas amarelas. E eu acho que isso é muito interessante, principalmente quando a gente racializa um evento que é, sei lá, a gente pensa, ah, todo mundo tem Natal. Mas o que é esse Natal para pessoas que não têm a vivência branca? E o que existe no imaginário do brasileiro que é essa vivência que a gente não tem? Então, eu queria saber de vocês, se vocês lembram a primeira vez que vocês notaram que a vivência de vocês não batia com o que se espera ou o que a gente vê no imaginário do que é ser brasileiro. Léo, você que fez o vídeo, você responde primeiro. Eu acho que se descobrir a sua identidade racial como uma identidade que não é branca, quando você está dentro de um grupo que não é branco, eu acho que a sua vida inteira você sabe, mas você só não racionalizou. Então, eu acho que... Minha vida inteira eu sentia uns desconfortos, eu percebia que tinha um vazio ali que precisava ser preenchido, eu queria ser algo mais, ou algo mais próximo, o que diziam para mim que era mais. E eu não sabia o que era. E eu comecei a entender melhor a partir do momento em que eu passei a consumir vídeos na internet que falavam sobre a vivência amarela. Foram vídeos dos Estados Unidos, que eram os asiáticos americanos que falavam disso. Não é a mesma coisa que no Brasil, é outra história, tem todo um lance ali. A história deles é diferente, tem todo o lance imperialista dos Estados Unidos com relação ao Brasil, então é bem diferente. Mas, ao mesmo tempo, eles se colocavam como pessoas não brancas em vídeos de YouTube, em historinhas com amarelos. e eu pensei, nossa, eu estou nesse grupo, eu não sou branco. E aí eu ligava a novela brasileira, ou não tinha amarelos, ou se tinha, eram personagens muito, muito estereotipados, sabe, tipo, dormindo de kimono, sei lá, ou pessoas que comem sushi todo dia, sei lá. Isso que eu nem sou descendente de japoneses, eu sou descendente de taioneses, então, assim, então eu percebi que, nossa, eu nunca me vi, e eu sou formado em cinema, quando você me pede pra eu me apresentar, eu sempre esqueço várias coisas. Eu também. Sou muito ruim de me apresentar. Eu sou formado em, por isso que eu faço YouTube e não fico no Twitter tanto. Eu sou formado em cinema, e aí, e aí eu, então eu falei, nossa, eu nunca vi essas histórias, eu gostaria de, é uma oportunidade, inclusive, de contar essas histórias. Aí eu, na época, eu criei um canal, junto com dois amigos, chamado Yo Bambu, em que a proposta era pegar atores amarelos e contar histórias, entre aspas, normais, assim, histórias cotidianas, histórias cotidianas, que pessoas amarelas estão inseridas em um ambiente do dia a dia brasileiro que eu conheço, né. E aí, foi aí que eu comecei a me descobrir mais, aí eu fui conhecendo outras pessoas amarelas brasileiras que também estavam se descobrindo, assim, e é muito legal ver como que as coisas avançaram em cinco anos com relação aos amarelos, de que a gente não, essa palavra amarelo também a gente não usava, tipo, dois anos atrás a gente não usava essa palavra. A gente começou a usar agora, a gente nem sabe se é ideal ainda, a gente está descobrindo, então eu acho que o primeiro momento pra mim foi uns anos atrás, e é muito bacana perceber que outras pessoas começam também a se identificar com as suas questões e tal, e aí cria-se um diálogo, né, eu acho que, e aí a cultura, assim, as produções culturais tem muito a ver com essa comunicação de, tipo, teve artistas amarelos que, quadrinhistas, que, amarelos brasileiros que nós nos conhecemos por causa do quadrinho dele, então, isso conecta a gente, então, pra mim foi um tempo, pouco tempo atrás e eu estou no processo de descobrir. Eu me descobri muito tarde a mente indígena, né, e diferente do Léo, né, que passa a usar esse termo, digamos, amarelo mais tarde, eu nunca pude escapar, sabe, desse estigma, né, porque o meu corpo sempre me denunciou, então, isso foi muito forte, sobretudo na região que eu vivo. Então, eu sempre fui, né, à Índia, esse termo genérico, sabe, utilizado pra, pra englobar as diferentes nações, né, existentes no Brasil. Então, só pra lembrar aqui, no Brasil, hoje, nós temos, em números estimados, 305 nações, ou 305 povos, etnias indígenas, e 274 línguas, né, então, assim, é uma diversidade, uma pluralidade gigante, né, gigante mesmo, e que, que é, às vezes, né, subsumida ao termo índia, termo índio, né, apagando toda essa diversidade linguística, né, ontológica, cosmológica, tradicional, ancestral, tradicional de um povo. Então, assim, eu sempre senti esse desconforto, porque eu nunca estive no meu mundo, né, eu nunca estive num mundo, assim, que me aceitasse, porque, ao ser chamada de índia, sempre, né, era relegada à margem, relegada a, a essa inferioridade, né, que o termo em si carrega, e o termo é muito carregado de pejorativos. Então, eu nunca estive confortável, né, nem com natais, nem com muitos eventos cristãos, assim, porque não faziam muito sentido, né, você imagina, e eu moro ainda numa, no norte do Brasil, onde é calor, sabe, 360 dias do ano, nem tem frio, gente, nem tem inverno pra começar, então a gente, como que a gente associa o Natal a isso, né, sabe, aí a gente tá no dia 25 de dezembro, o quarto condicionado ligado no 16, o total desastre condicionado da casa, porque não faz sentido, mas a gente tá lá, celebrando essa data, né, essa data capitalista cristã, e aí isso, isso tem sido, sabe, uma grande reconfiguração na minha vida desde a afirmação da identidade indígena, porque se não fazia sentido antes, né, faz muito menos agora, então, óbvio que a gente continua se reunindo em família, no Natal, porque é um feriado, né, a gente continua fazendo jantares, mas eu já não, eu já não vou, sabe, tradicionalmente com esse espírito desobediente, né, eu já vou mais com o sentimento de afirmação, né, no último Natal eu passei pintada de grafismo, porque não fazia sentido, né, eu me lembro que eu fui, nesse mesmo dia do Natal, fui no shopping, precisava comprar alguma coisa, e aí as pessoas ficavam me encarando, né, eu moro, eu esqueci de dizer, eu moro em Porto Velho, Rondônia, né, no norte do Brasil, e aí as pessoas ficavam me encarando, e diziam, nossa, tem alguma coisa estranha, né, e eu tinha esquecido que eu tinha colocado grafismo no rosto, né, até ver no espelho do banheiro que eu estava de grafismo, então muita gente ficou me encarando, e aí eu fiquei pensando, como as identidades indígenas são apagadas no Brasil, porque quando você vê alguém com grafismo, ou você vê alguém com adereços, né, ou artesanato indígena, isso te chama uma atenção tão forte, né, que isso deveria ser comum, afinal a gente está em território indígena, o Brasil todo é território indígena, né, então temos uma diversidade de povos, mas e os povos indígenas, né, originários daqui, antes da chegada do colonizador europeu e de outros povos, e essa cultura de esquecimento, né, essa cultura ocidentalizada que procura homogeneizar os povos e valorizar só o seu, né, dentro dessa raça que supostamente é humana, é universal, e aí por isso não precisa, né, dessa alusão ao homem, né, a humanidade é do homem branco, mas a humanidade não é do povo amarelo, do povo indígena, do povo negro, né, é só do homem branco, a sexualidade é do homem hétero normativo, da comunidade LGBT, né, tem sempre que tem que estar aludindo, então hoje se a gente racializa, né, o povo branco, né, é só para chamar atenção, como o parente falou ontem numa live, né, é só para chamar atenção dessas desigualdades hierárquicas construídas pela colonização, então eu falo, né, se algum branco, homem ou mulher, né, ou algum branco vier falar comigo assim, ah, você é indígena? Eu vou fazer o contraponto da racialização, ah, você é um homem branco? Então a gente tem que começar por esse parâmetro se você está me racializando, né, então vamos lá, eu sei que vai dar briga, mas é para dar briga, e é isso. Sérgio? Bom, eu também, essa questão de não se perceber na mídia, no imaginário, também é uma questão que foi, é mais recente para mim também, como é para o Léo, como é para a Júlia, apesar de sempre ter convivido com isso, é uma reflexão que a gente faz a partir das vivências, né, eu sempre fui muito o cidadão médio da periferia paulista, né, que é, vim de uma família birracial, então eu sou negro de pele clara, convivia com pessoas mais escuras, mais claras, minha família tinha uma renda baixa, mas a gente nunca passou necessidade, até porque eu sou o filho mais novo, e minha irmã mais nova é 13 anos mais velha, a outra é 16 anos, quando eu nasci, todo mundo em casa trabalhava, era salário mínimo, mas todo, ou menos até, né, minhas irmãs menores de idade eram até menos, mas todo mundo trabalhava, então era uma situação razoavelmente estável para a média da periferia onde eu morava, e meu pai, por mais que ele fosse, ele era negro bem escuro, ele nasceu nos anos 40 no interior da Bahia, numa cidade de pouquíssimos habitantes, e que tinha uma cultura cristã muito enraizada, então ele não tinha nenhuma, ele nunca estudou, não tinha nenhuma formação educacional política, foi criada nessa cultura bem cristã, apesar da família toda negra, o nome dele era Joaquim Galdêncio da Mota, que são nomes europeus, então o debate social e racial nunca foi muito feito dentro de casa, mas aí eu comecei a perceber um pouco mais o que eu não ocupava, tipo, quando eu via a TV, obviamente eu via dois mundos ali, porque as pessoas que eu via na TV, elas não estavam no meu convívio onde eu morava, mas no meu próprio convívio, eu comecei a notar uma mudança das coisas, um pouco quando eu estava no ensino médio, que eu ganhei uma bolsa numa escola particular, e era uma escola particular de uma rede internacional e tal, e obviamente a escala de cores das pessoas que eu convivia na escola pública na periferia e nessa nova escola mudou muito, e eu que era, eu estava ali mais ou menos na média, né, dessa escala de cores, passei a ser uma das pessoas mais escuras do colégio, e não só mais escuras, como mais rejeitadas, que tinha menos contato, me encaixava menos com as pessoas e tudo, e dali pra frente isso foi escalando, quando eu entrei pra faculdade, quando eu entrei pro mercado de trabalho mais formal, participando de eventos empresariais, acadêmicos, literários também, a massa é majoritariamente branca, e isso começou a me causar um desconforto, eventos literários, inclusive, por isso que existe essa mesa aqui hoje, né, e, porque a gente sabe dessa realidade, mas, é isso, assim, a partir desse momento foi me causando um desconforto, e eu comecei a pensar mais a minha identidade, onde eu estou, qual o meu lugar, e onde eu deveria estar de fato, né, e aí eu comecei a perceber que eu não estava nessa linha do imaginário brasileiro, do que o brasileiro imagina como a imagem de bem-sucedida, né, digamos assim, a imagem a ser alcançada. Sim, foi legal o Léo mencionar o negócio da novela, né, porque pra mim eu acho que a novela é muito feita pro brasileiro, no sentido de que o que o brasileiro acha que o brasileiro é, né, faz muitos anos que eu não vejo novela, mas eu tenho marcado na minha mente, às vezes, as espécies de representações indígenas, né, que eu vi, e que eu, no meu trabalho, né, como mulher indígena, tento desconstruir e quebrar essas noções, né, ela também falou dessa coisa de a pessoa que come comida japonesa todo dia e tal, eu acho que também essas outros recortes que existem dentro também das questões raciais, né, eu queria saber, então, o que que esses estereótipos e mensagens que a gente vê reforçado nessa mídia padrão, vocês tentam desconstruir no trabalho de vocês, tem alguma coisa que vocês falam, não, eu preciso que as pessoas mudem esse tipo de pensamento em uma coisa específica? Quer fazer ao contrário? Sérgio, começa. Bom, acho que o isso de da da peraí, rapidinho, a questão de pediu que deu uma travada aqui, gente, tá, voltou? Tô, tá, 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 Então, sobre a questão das novelas, da representação de mídias e tudo, tem uma uma pesquisa voltada até para a literatura mesmo, tem uma pesquisa da professora Regina Dalcastagne da UNB, da Universidade de Brasília, que se chama Entre Silêncios e Estereótipos, ela faz uma catalogação das primeiras edições de livros nacionais lançados pelos principais selos editoriais do Brasil, né, durante uma década, e nessa catalogação quase 100% dos autores são brancos, é tipo, coloca lá, autores não brancos, 2%, 2,4%, o número, e não é nem negros, tanto, não brancos. Não brancos. É, e, além disso, a proporção de personagens também é uma coisa absurda, assim, de 10 para 1, em comparação a personagens brancos e negros. Mas o dado que, um dos dados que eu acho mais alarmante que ela cita nessa pesquisa, relacionado diretamente aos personagens negros, é de ocupações e profissões dos personagens que ela catalogou. Então, enquanto os brancos seguem os bons valores da cartilha da família tradicional cristã, que é, as principais ocupações são, tipo, dona de casa, que também já mostra um machismo intrínseco dentro desses valores, mas artistas, escritores, professores, empresários, políticos, líderes religiosos, está tudo dentro dessa cartilha como valores de nobreza, dentro da sociedade. Já entre os personagens negros, são tudo, os personagens negros são tudo que essa mesma cartilha repudia ou inferioriza de alguma forma. Então, os personagens negros são criminosos, são prostitutas, são escravizados, são empregados domésticos, são pessoas em situação de rua, e por aí vai. E, como eu disse, é uma pesquisa dos principais selos, né? Então, o recorte é muito dentro daquela alta literatura que também já é um termo elitista e excludente por si, mas na literatura jovem ou na literatura insólita então o cenário é um pouco diferente. Mas ainda assim é predominantemente branco, é justamente por isso que a gente está fazendo essa mesa aqui, né? Enfim, falando mais sobre a pergunta, tipo, no viés do meu trabalho, eu acho que nos dois sentidos, tanto no afroliterário quanto, vou dividir aqui no afroliterário e na escrita. No afroliterário, em essência, o afroliterário em essência tem esse papel, né? De quebrar estereótipos e silêncios que a mídia produz. A gente faz recomendações diárias de livros escritos por pessoas negras e contando as mais diversas histórias de diferentes gêneros, de diferentes vivências. A gente faz artigos de opiniões sobre o mercado editorial, a gente faz campanhas de incentivo a leitura de autores negros como o bingolite negro que a gente cedia agora, foi criado pela escritora Solene Kioro e também o leitura, o que é, para quem não conhece, é para ler, é um jogo para ler cinco livros de autores negros e com protagonismo negro em novembro e completar uma linha da cartela de bingo e a gente também começou a produzir esse ano leitura preta que foi idealizado pela Lohane com a proposta de ler também tem um calendáriozinho e com a proposta de ler pelo menos um autor negro por mês, não é nenhum grande sacrifício dentro de diversas categorias e essas categorias não são por gênero mas por importância então em um mês é de ler autores negros premiados outro é autores negros clássicos outro é autores negros LGBT e a gente fez essa categorização por importância porque um, você vai conseguir achar um livro num gênero que você gosta e também porque para mostrar qual que é a relevância disso, né por exemplo quando a gente fala de autores negros clássicos a gente tem Machado de Assis Mário de Andrade Alexandre Dumas que foram são escritores que são negros e a gente até pouco tempo atrás não sabia que era negro porque sempre sempre foram embranquecidas ou a gente tem autores como Carolina Maria Jesus por exemplo que é marginalizada na academia porque escrevia de uma forma mais popular e sobrevivências na favela então quando a negritude está muito implícita na literatura e a definição de clássico é uma questão acadêmica e é de clássico de classe mesmo então é um negócio que é elitista determinado determinante europeu então a gente não está ali dentro só que o clássico é aquilo que sobrevive e a literatura negra por si só ela sobrevive então é importante a gente ler os clássicos negros porque a literatura negra é sobrevivência as vivências negras são sobrevivências tem um tem um um médico eugenista que em 1912 se não me engano ele foi no congresso congresso das raças não lembro o nome exato exato do evento mas houve um congresso eugenista que que um médico brasileiro foi lá com a pseudociência da eugenia chegou lá e afirmou que em 100 anos o negro brasileiro estaria extinto porque ou morreria pela miséria pela violência ou pela mestiçagem e hoje e ele errou por muito porque na época tinha 9 milhões de pessoas negras brasileiras hoje tem 100 milhões então acho que ele errou um pouco mas o fato da gente ter sobrevivido mostra uma vitória em cima do que do que se propunha a época então o fato da gente sobreviver é histórico e é clássico porque clássico é aquilo que sobrevive ao tempo então quando a gente faz o Leitura Preta a gente tenta sempre trazer essa motivação essa importância do porquê que a gente escolheu determinadas categorias isso é uma forma que eu acredito que ajuda a desmistificar essa questão de esses preconceitos esses estereótipos esses silenciamentos que a grande mídia produz já na escrita eu consegui publicar no passado na Strange Horizons como eu falei e essa história é de um menino negro que mora na Baixada do Glicério em São Paulo e eu morri histórias e aí ele vai na na Praça da Série e encontra um senhor lá um senhor negro também que começa a contar histórias que ele viveu mas histórias de séculos atrás e tal e sobre toda a história de São Paulo e aí aquele senhor parecia conhecer todas essas histórias e essa esse conto ele é baseado em uma lenda do povo Akã que é onde hoje fica Gana e parte de outros países do do Oeste Africano que eu trago para São Paulo e transformo isso numa conexão com a nossa ancestralidade a partir de uma São Paulo contemporânea e esse conto ele não está sozinho eu estou escrevendo uma coletânea agora que são contos nesse sentido de realismo animista que para quem não sabe é como se fosse assim o realismo mágico é um contraponto ao realismo a fantasia europeia fantasia maravilhosa europeia é um contraponto latino-americano que retrata as vivências latino-americanas que não são tão tão nobres e maravilhosas como as vivências que são retratadas na Europa com o conflito das compreensões mágicas o realismo animista que é da África de Áspora ele se baseia mais nos valores africanos que não tem esse conflito porque o místico e o científico o humano e o exato natural e o sobrenatural não são separados isso a gente vê em Kemet no antigo Egito a gente vê em Kush o antigo império também que hoje é onde fica a Núbia que um médico no antigo Egito para ele ser médico ele também precisava estudar a alma das pessoas humanidades e tal então era um não tem essa coisa de sou de humana sou de exatos é uma coisa muito unida mesmo e aí eu trago essas histórias para as periferias de São Paulo e tal para ter essa conexão com a nossa ancestralidade e o que eu acho legal dessa coletânea que eu estou fazendo é que justamente ela não reforça nenhum desses estereótipos que eu mencionei da pesquisa da Regina tem um que fala sobre islã de poesias tem um que vai falar sobre o sonho de ser jogador de futebol então é sobre a arte que é produzida na periferia sobre os sonhos dos meninos negros da periferia sobre as relações familiares os valores familiares que existem em famílias negras e por aí vai e aí vai mostrar vai humanizar a proposta tanto do afro literário quanto dessas histórias é humanizar as vivências negras quem quer falar agora? Léo, fala aí escolhi bom eu acho que falar sobre a representatividade ou a falta de representatividade de amarelos no Brasil acho que sempre é importante citar a posição que os amarelos se encontram assim no Brasil que é que no geral a gente a galera da militância amarela a gente gosta de falar que os amarelos eles são os bichinhos de estimação dos brancos assim no sentido de que nós temos um papel muito muito assim a gente tem um peso na manutenção da hegemonia branca no geral nós amarelos chegamos aqui se for pegar a história a gente veio pra cá como uma possibilidade de transição de mão de obra entre os escravos negros e os brancos europeus imigrantes que eles queriam que trabalhassem aqui então a gente a gente era considerado na escala whatever deles que eram brancos amarelos e aí indígenas negros então eles queriam a gente veio dentro desse contexto e isso os imigrantes que chegaram aqui quer eles tenham isso racionalmente na cabeça deles ou não eles abraçaram essa ideia então tipo não essa ideia no sentido de eu quero ser branco então eu quero ser então nós amarelos o que não falta são amarelos que são bolsonaristas que realmente querem a manutenção dessa hegemonia que prejudica eles mas ao mesmo tempo nós temos direitos que outros grupos não têm então eu acho que dado esse contexto nós é só agora que amarelos mais jovens estão começando a questionar isso estão começando a perceber que nós queremos representatividade na mídia e nós queremos representatividade que fale sobre isso porque isso que vai ser a representatividade real amarela brasileira então se você ligar a novela sei lá citando a novela tem lá amarelos em esparsos e tal e sempre em papéis estereotipados isso é muito ruim é terrível é terrível é ruim para um amarelo crescendo não se sentir parte existe um uma teoria que quem me contou foi uma militante amarela que é a Kemi que me falou da triangulação racial que no Brasil as raças que são consideradas brasileiras são os os brancos negros indígenas que eles são eles têm menos direitos que os amarelos mas no caso dos negros indígenas eles têm menos direitos que os amarelos mas eles pertencem nós amarelos temos mais direitos que esses dois grupos mas nós não pertencemos e o branco é tudo pertence e tem todos os direitos então assim eu acho que a representatividade amarela no Brasil eu acho que falando que fala sobre isso que realmente eu acho que toca num cerne do que é ser amarelo brasileiro que lida com inseguranças nossas com opressões que nós recebemos e que nós causamos não existe eu acho que não tem porque é muito novo nós chegamos também a primeira imigração que rolou aqui foi lá pra 1908 com os japoneses antes disso veio uns chineses mas foi uma coisa meio que um teste assim do governo brasileiro na época então assim eu acho que agora que nós da minha geração pra mais novos que nós estamos começando a entender esse nosso lugar e a gente tá querendo primeiro questionando o que a gente sempre assistiu a falta de representatividade e a má representatividade a representatividade que só promove uma manutenção de que nós amarelos somos a minoria modelo então nós pegamos pegam a gente e falam ah não nós somos olha só pessoas negras olha só os amarelos eles não são brancos mas olha só como tá cheio de amarelo ali na USP olha lá então seja mais assim então a gente quer sabe então a gente tá questionando isso tipo não isso é errado é outra história é outro contexto não tem nada a ver nós amarelos a gente não veio no mesmo contexto então a gente tá começando a perceber isso os mais novos assim e falar não eu não quero essa representatividade quero outra e aí os artistas os artistas que estão entrando no mercado de trabalho nós queremos contar essas histórias então acho que falando de novela a representatividade em novelas assim ou mesmo literatura os amarelos não estão presentes mas e tanto porque não representaram a gente mas a gente também não a gente a gente quer até pouco tempo a gente queria estar nesse lugar tipo é abusivo né mas a gente a gente foi ensinado a querer estar aqui pra poder pertencer pra poder ter direitos pra poder fazer parte então eu acho que uma coisa que eu percebi assim é que eu vejo como tem muitos amarelos mais velhos mais velhos de que nasceram aqui e tal como eles são muito preocupados com o bom bom português eu percebo muito porque eu parei pra pensar tipo eu acho que tem muito a ver com a coisa de pertencer tipo a minha mãe ela é imigrante ela fala muito bem português ela chegou muito nova aqui mas ela corrige muito português as pessoas por quê? porque é uma forma que ela encontrou tipo não eu faço parte eu sei português eu sei falar essa língua desse país sabe e eu acho que ela não tem noção disso muitas pessoas não tem noção pessoas não tem noção disso amarelas e a gente tá começando a falar disso agora então eu acho que falando de representatividade amarela estamos nesse lugar assim no momento de entender tanto os nossos direitos a mais que nós temos com relação a outros grupos como as opressões que a gente sofre e a gente quer agora é isso aqui não use a minha história pra oprimir outros grupos também não me oprima com o que for e eu acho que é esse lugar que eu inclusive tento tento falar no meu canal eu acho que a gente tem condições pra nós amarelos temos condições pra estudar e entender e assim e não reproduzir pensamentos hegemônicos que oprimem outros grupos e é muito importante sempre a gente também observar o nosso lugar e tomar cuidado pra gente não pegar outras igualar algumas coisas e pegar dores de grupos que realmente tem direitos básicos negados e se colocar num lugar parecido acho que é muito importante a gente ter nós como amarelos temos essa responsabilidade de caminhar nessa linha e entender aonde nós estamos acho que é a responsabilidade de não tender de mais pra um lado e nem pro outro a gente precisa e eu acho que nós damos conta aí, Júlia faz muito tempo que eu não assisto uma novela e até comentaram que há uma gêmea tinha uma indígena eu preciso reassistir essa novela porque a memória que eu tenho é da Priscila Fantini e é uma coisa assim pra discutir assim eu poderia utilizar a Priscila Fantini a pessoa branca dela pra discutir o próprio fenótipo mas daí é uma outra questão porque daí a gente vê que a intenção da novela era embranquecer um indígena então mas tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês que é tudo muito recente como eu não assisto novela há muitos anos porque óbvio como que eu vou me identificar com os perfis apresentados pelas novelas quando os indígenas nem são levados pras novelas nem são levados pra TV e quando eles aparecem em filmes e documentários eles são barbarizados eles são colocados nesse posto de selvagens e dentro desse estereótipo assim da floresta da nudez um lugar assim muito definido pré-definido e definido depois e contemporaneamente então eu descobri os doramas os doramas são séries asiáticas do Japão da China Ocidental ou do que eu vejo classificado como China Ocidental Coreia do Sul que em termos de tecnologia tem apresentado coisas incríveis produções assim de assustar em séries quando aparecem os fantasmas então eles têm uma tecnologia pra apresentar isso e por incrível que pareça tem um outro tempo um outro ritmo mas por incrível que pareça foi só eu começar a assistir que eu me identifiquei então existe uma teoria uma teoria muito antiga ela não é comprovada cientificamente no caso mas existe essa teoria de que durante uma formação glacial na Terra que seria o chamado do Straits treito de Bering os povos os povos asiáticos vieram pro Brasil que seriam os povos originários e se instalaram e se estabeleceram em organizações sociais aqui nesse território que hoje se chama Brasil então a gente tem uma ancestralidade que foi apagada da nossa história do qual a gente desconhece e aí eu estava com isso na cabeça até encontrar o Denilson Baniwa que é um artista plástico do Amazonas e aí tinha um artista chinês em exposição lá no Rio de Janeiro eu esqueci o Wei Wei se eu não me engano o nome dele e aí o Denilson ele só soltou essa ah está vivo na memória dos Baniwa que nós somos descendentes dos chineses pá sabe assim e eu como que está vivo o Denilson como que vocês sabem disso ele simples memória a memória a memória sobrevive e os Baniwas dizem que nós somos descendentes dos chineses então essa identificação ela ficou muito mais potente porque eu olhando para o meu fenótipo para o meu corpo eu tenho uma identificação muito maior com as meninas asiáticas e aí também eu estou fazendo o exercício de aprender a localizar porque a gente também aprende a colocar tudo no mesmo balão estou aprendendo a já identificar alguns fonemas uma fonética que é diferente da língua da presença também e isso assim sabe tem tem me feito assistir esse outro tipo de série que não a norte-americana que não as ocidentalizadas por causa dessa identificação aí eu fiquei uma viciada em dorama aí gente essa dica para vocês e a outra coisa que eu tenho lido muito recentemente foi essa identificação dessa ancestralidade indígena essa ancestralidade originária com os povos negros e aí quem me trouxe essa perspectiva foi a Bell Hook falando da solidariedade que existe entre os povos indígenas e os povos negros por conta de uma reverência à vida uma reverência à natureza uma reverência aos ancestrais uma coisa que o ocidente não possui porque o ocidente ele é muito econômico na subjetividade subjetividade são intrínsecas do homem do humano do que ele chama de humano e não intrínsecas do não humano e que os indígenas os povos indígenas e os povos negros eles são muito mais abertos a isso então como eles veem humanidade em tudo essa relação muda essa relação de homem versus natureza mas é uma relação de homem e natureza então a nossa relação com o território a nossa relação com o corpo é uma outra relação e por conta disso eu tenho tido muito mais facilidade de me aproximar desses outros povos que foram racializados como uma estratégia também de resistência como uma espécie de solidariedade com essa história que foi apagada porque na história brasileira o colonizador chega aqui e descobre um continente que nem era América vai ser América no século XVI e América Latina no século XIX e desde então parece que esse território aqui sempre foi América com as fronteiras delimitadas que a gente conhece hoje mas a verdade é que esse território aqui era Bia Yala era Tantissu eu não me lembro o nome que é um pouco difícil Pindorama sabe eram outros nomes que não América que não Brasil que não América Latina então por conta dessa cultura de esquecimento que o Ocidente impõe a nossa solidariedade com os outros povos ela foi rompida então eles qualquer tentativa de aproximação entre essa história indígena e negra na verdade não existe essa aproximação porque não existe essa história então se a gente não resgatar ela não existe mas existe essa comunhão que a gente sente quando está do lado dos nossos parentes negros dos nossos parentes asiáticos também e aí fica um convite para vocês para a gente fortalecer esses laços que foram apagados essa memória que foi esquecida mas que a gente está sentindo aqui dentro ainda legal adorei o que você falou a gente cresce sem se ver e aí às vezes a gente vê alguma coisa e a gente pega para si como nossa pelo menos isso eu acho que eu tenho símbolos da minha infância que eu nossa ela se parece comigo ai Pocahontas que linda finalmente uma princesa indígena e tal aí depois você lê sobre a história da Pocahontas e fica mal porque puta merda que história horrorosa de rapto estupro etc mas enfim por muito tempo a gente acaba se associando a essas imagens por pelo menos ter alguma coisa ter alguma coisa que vocês eram muito apegados a personagens ou a histórias que você gostava muito sei lá iracema também uma professora fez eu fazer iracema na escola e eu fiquei tipo uau sou iracema e aí cresci e fiquei tipo não então tem alguma coisa assim que depois que vocês cresceram vocês falaram nossa era muito errado isso que triste a minha minha infância começa Júlia vou pegar esse gancho aqui porque eu li o Guarani do José de Alencar na minha adolescência e chorei fiquei muito emotiva aquele romance me tocou e eu relia no passado para um estudo como sou doutoranda em teoria da literatura e pesquisadora eu tive que reler estou relendo os clássicos os chamados clássicos da literatura brasileira e foi horrível foi horrível sabe e eu vou dizer antes que os professores me condenam porque foi horrível vou falar do caso do Guarani primeiro vocês imaginam um indígena andando num território lá no século XVI e aí ele vê uma igreja e ele vê uma imagem da Virgem Maria do folclore da Virgem Maria e aí isso entra de uma forma isso entra de uma forma tão tão invasiva nele que muda a psique dele tipo no sonho do Peri ele fica fascinado pela imagem pela imagem nem tem os ensinamentos de nada pela imagem quando ele vê a menina se espir ele fica ele fica obsessivo e essa obsessão conduz ele a uma dominação né tipo ele e essa dominação implica no abandono do povo no abandono da tradição no abandono de tudo né mas ele não pode abandonar exatamente porque ele nunca vai ser aceito pelo outro porque afinal ele é o selvagem ele é o bom selvagem né então toda essa história retrasida pelo Guarani assim nossa ela me machucou demais né frases como o grande o grande conflito né que motiva a obra no caso é o fato do filho do Antônio de Maris matar uma mulher indígena e essa esse crime né é visto por eles como se não fossem nada porque afinal os indígenas são selvagens os indígenas são como animais como diz a obra né então isso foi muito dolorido assim reler e foi dolorido entender a perversidade com que o José de Alencar traz a obra porque o Peri ele é ele é Guarani ele é Goitacá da grande nação Guarani pra começar os Guarani são uma etnia e os Goitacás são uma outra etnia com troncos linguísticos completamente diferentes mas essas etnias que representam o Peri são as etnias são os povos que na colonização eram considerados dominados então supostamente os jesuítas já teriam colonizado os Guarani né e os Goitacás no início do século XVII foram exterminados pelos descendentes dos portugueses aqui no território brasileiro com roupas contaminadas de varíola por epidemias virais né então assim eles tinham sido exterminados então o que aparece como possível na literatura do José de Alencar são povos dominados considerados dominados ou exterminados e o contraponto disso é que o povo né selvagem bárbaro né que tá atacando eles seriam os aemorés historicamente os aemorés eram quem resistia às guerras justas ou seja quem resistia à dominação então essa lógica perversa plantada pela pelo nacionalismo do José de Alencar é muito doida é muito esquizofrênico né e a gente é levado a ler essas obras assim com essa identificação ficcional com essa identificação romântica assim como se ela fizesse parte da nossa identidade brasileira mas ela faz parte da identidade do colonizador né então isso assim foi devastador pra mim em um ponto assim que não tem como é que é não tem negociação né não consigo negociar sobre isso com a academia e ponto e no caso da Iracema né a mulher indígena representada com os longos cabelos pretos e os lábios de mel é muita loucura também né porque tipo ela abandona a tradição dela em busca sabe pra acompanhar o Martim esse grande amor né e ele é incapaz de de abandonar sua religião e abandonar sua tradição e ainda volta olha que vou falar um palavrão aqui não vou falar olha que sacanagem né ainda volta com um monte de padre pra colonizar né pra perpetuar o genocídio por meio do etnocídio no final do romance e aí querem que eu celebre o que meu Deus olha me enganaram na adolescência mas agora não me enganam mais e é muito complicado lidar com com essa literatura romântica porque os professores né os acadêmicos acabam dizendo que a gente não pode fazer um anacronismo que a gente não pode mudar essa história mas eles não querem fazer esse anacronismo de fato a gente não pode mudar a história mas a gente pode mudar a crítica hoje e eles são incapazes dessa mobilização de mudar né essa essa crítica então eles acabam continuando eles continuam perpetuando essa tradição né porque mexer nessa tradição é como se mexesse nas bases do nacionalismo brasileiro eles acabam perpetuando isso sem nenhuma crítica e nenhuma responsabilização o que a gente já não pode mais aceitar né então assim não estou dizendo para censurar as obras do José de Alencar nas escolas né eu sou a favor da democracia mas de fato da democracia então que a gente passe a estudar os romances do José de Alencar Gonçalves Dias a partir de uma literatura comparada não dá para ler José de Alencar sozinho tem que ler com um contraponto indígena né para a gente conhecer também a diversidade das histórias que foram silenciadas e apagadas no caso indígena né então e essas imagens né elas ainda ocupam no nosso imaginário uma presença central se eu perguntasse sobre literatura indígena provavelmente muitas das pessoas que nos acompanham diriam né Irassema citariam José de Alencar citariam Mário de Andrade que são personagens da literatura brasileira mas não citariam indígena para você ver né quão quão forte foi né esse silenciamento e aí eu insisto bastante nesse silenciamento e nessa nesse processo de invisibilização na cultura do esquecimento porque o desconhecimento desses autores dessa literatura brasileira é gigante né então todo dia a gente lida com gente chegando às nossas páginas dizendo não conheço um autor indígena não conheço um autor indígena não conheço dois não conheço três nunca li ninguém oi a gente está no século 21 vamos começar né a se responsabilizar e procurar também essa outra nossa história que gente fala sério é super linda viu tem cada obra a Mai fez um abril especial né um especial em abril e trouxe várias obras indígenas também então isso foi muito legal que ajudou também a difundir a literatura indígena mas a ideia é essa assim lutar contra essas imagens que são totalmente estereotipadas na literatura sobretudo porque os indígenas nem chegam na como o Sérgio falou ali né nesse papel da empregada do marginal né do criminoso os indígenas nem chegam nas novelas brasileiras né e quando chegam foi o caso ali da Priscila Fantin eu até vou fazer uma outra pesquisa pra ver se deixei passar alguém mas há muitos anos não me recordo de um personagem assim sabe que tenha a não ser uma participação especial tipo Cacau Herá fez uma participação especial nessa novela da Síria né que tem uma sua síria falando ele foi lá falar da terra dos mil povos e tal mas é uma uma coisa muito pontual e na questão das mídias é o que aparece do indígena em geral são notícias negativas e aí o Olívio Gekupé que é um escritor guarani fala assim né as mídias nunca noticiam as coisas boas que a gente faz que a gente faz e nem as que a gente precisa mas foi o indígena colocar um terçado na cara de um branco aparece lá nos Estados Unidos a notícia então assim quando é um ato assim um ato mais ousado né diante dessa resistência nossa é totalmente noticiado como foi o caso do Paulinho Paiacão né uma grande informação sobre a personalidade que mina toda uma história e uma memória dessa liderança e da causa indígena mas as coisas positivas e a própria responsabilidade da sociedade brasileira e branca jamais né e aí pra concluir a lógica do colonizador é uma grande metáfora do Guarani né você imagina o colonizador vem e invade seu território te expropria te rouba e te mata e quando você vai reagir né ele se coloca como vítima estão me atacando porque eles são muito selvagens eles são muito bárbaros eles não tem Deus nem lei nem rei aí né eu me pergunto dentro dessa lógica que Deus que lei que rei são esses né que permitem que você vá aplique o genocídio o etnocídio e se sinta no direito de se sentir vítima depois né então vamos repensar essa lógica aí que essa lógica tá muito desviante né e aí eu acho que convoco de novo vocês eu conheço a literatura indígena que tem cada beleza lá né e uma outra lógica que não é essa o que é que falta falar o que é que falta Sérgio quer falar Sérgio ou não pode ir pode ir você tinha perguntado do representatividade quando que é lembrei eu acho que assim eu como quando quando eu nunca esperei me enxergar em produções brasileiras assim ver quando eu era criança eu não parava e pensava nossa eu como um amarelo eu nunca me via eu não pensava isso né com essas palavrinhas mas eu sabia que eu não esperava tipo eu ia ligar a novela eu não ia ver a minha história lá ia ter uma outra história e tal então naturalmente eu sempre consumi e aí eu acho que me liga um pouco com a fala da Julie da Julie dos Doramas eu sinto consumi muita cultura pop asiática isso eu percebo muito como muitos amarelos brasileiros dividem esse sentimento assim de a gente consegue a gente não se enxerga aqui então a gente consegue se enxergar nós como asiáticos diaspóricos né a gente consegue se enxergar em produções da Ásia então animes animes sempre me representaram muito eu quando era mais novo eu amava eu fiz tourado em filme do Jack Chan então eu fiz Kung Fu na época eu fiz várias eu tinha eu lembro que eu tinha uns brinquedinhos e meu favorito sempre era um do Jack Chan do desenho animado do Jack Chan que eu tinha um desenho animado no final dos anos no começo dos anos 2000 assim que eram as aventuras de Jack Chan e eu lembro que meus amigos falavam que eu parecia que eu tinha cabelo na época né e aí meus amigos falavam que eu parecia o Jack Chan eu lembro que eu me sentia mó nossa e lá foi uma das primeiras vezes que eu me vi representado mesmo porque eu leio uma tinha uma uma fala inclusive no primeiro episódio se não me engano que ele falava chinês só que aí eu lembro que o dublador quem dubla né que é o Wendel que é o dublador do Goku ele falou tudo errado aí eu pensei não, mas o que ele falaria errado e eu encontrei inclusive o Wendel numa Comic Con e eu contei pra ele essa história depois também falou tudo errado ela me arrumava e aí então foi a primeira vez que eu me senti representado mas eu acho que cimentou em mim uma noção de de que o asiático ele não deve estar numa posição de protagonista e muito menos numa posição de alguém que você deve admirar e eu eu tenho a prova concreta disso que foi assim que eu me formei na faculdade em 2011 2012 eu eu fiz faculdade porque eu queria fazer uma série de TV meu sonho era fazer uma série de TV e era 2011 então não tinha nem porta dos fundos na época mas tinha YouTube e tal e aí eu pensei pô, vamos fazer uma websérie que pode ser legal pode ser interessante fazer um crowdfunding tava na época do começo do crowdfunding a gente nem falava crowdfunding a gente falava catarse na época porque só tinha o catarse e aí a gente aí eu me lembro que eu montei um projeto a gente fez um catarse e a gente conseguiu juntar um dinheirinho pra fazer uma série que na época o nome da série era A Vida de Lucas Batista que saiu inclusive no canal do site Omelete a gente fez uma parceria com ele e tal e se você pegar a história a história eu que escrevi o roteiro era a história da minha vida era uma época que eu tinha me formado eu tava meio confuso no que fazer da minha vida e se você pegar os personagens principais o Lucas que é o protagonista que seria eu era um cara branco par romântico o triângulo amoroso era branco o amigo dele era branco e aí tinha um personagem que era o chefe dele que eu queria que fosse um cara mais engraçadão meio Michael Scott do The Office só que lembro que eu tinha acabado de assistir The Hangover aquele filme do esqueci em português e aí tinha o personagem lá do Mr. Chow que é o Ken Jeong que é um personagem super assim super estereotipado super e aí eu pensei nossa o chefe pode ser esse aí eu lembro que eu chamei um conhecido meu que é o André Casahara aquele ator e aí ele é um ator incrível assim eu falei ó a sua referência é essa aqui então a série que eu fiz sobre a minha vida o personagem principal era branco e tinha um asiático mas o asiático era o papel de humor ele era o alívio cômico então isso mostra como programam a gente pra se enxergar naturalmente esse lugar do coadjuvante mínimo assim então e aí por isso que eu percebo que agora nós estamos num momento que a gente tá a gente tá podendo se ver tentando se colocar então por exemplo eu coloquei aqui do meu lado uma HQ maravilhosa essa é uma HQ de um amigo meu que é o Monji Han ele escreve ele é brasileiro e ele fala sobre ser amarelo e tem várias HQs assim de artistas amarelos que eu coloquei algumas aqui do meu lado que são brasileiros e falam sobre por exemplo isso aqui ele nem necessariamente fala sobre ser amarelo que é o Ricardo que faz mas você percebe algumas coisinhas uma influência de anime uma influência de então eu acho que a gente nunca se enxergou agora que a gente tá começando a se enxergar e tá começando a a produzir e e uma coisa que eu que eu que eu queria falar também é que é como eu acho que é que aí linka um pouco com o que a Júlia falou de de que assim o dentro dos asiáticos aqui do Brasil dos amarelos se for falar amarelos né no Brasil existem os brancos dos amarelos que são os japoneses os nipo-brasileiros aqui eles são os brancos dos amarelos e eu sou descendente de taiwaneses eu nunca falei taiwaneses eu sempre falo que eu sou descendente de chineses e eu senti uma diferença na tratativa assim eu já eu lembro de de um amigo meu no colégio meu colégio tinha muito muito nipo-descendente assim eu lembro ele falando que ah não existe sim japonês sujo é o chinês e eu acho que com o coronavírus com todo esse lance assim que tá rolando eu acho que essa narrativa da China perigo amarelo inimigo tá muito presente e eu acho que é muito importante a gente questionar um pouco isso pensar um pouquinho mais que aí também liga com o que a Júlia falou de entender a história da China como a China foi destruída pela Inglaterra foi destruída pelo imperialismo norte-americano foi destruída pelo Japão que se que se adotou a ideia imperialista branca lá na Ásia e foi os colonizadores da Ásia destruiu a China a China tipo no começo do século XX estava destruída assim e ela encontrou um jeito de de se reerguer tipo se você olha a China hoje meu Deus tipo a China e eles cresceram muito e então assim e é óbvio que os Estados Unidos que é o país mais imperialista do mundo atualmente é óbvio que eles querem construir uma narrativa de vilainia dos chineses e essa narrativa existe já há muito tempo sei lá Star Trek assim por exemplo a visão que eu tenho é que os Klingons que são os vilões do Star Trek eles são chineses eles tem os aqui assim puxado então assim eles tem os bigodinhos aqui então assim eu acho que é muito importante ter essa noção de que amarelos ok mas existe pluralidade qual amarelo né e a gente está num momento em que é muito tipo se for pensar na história eu não aprendi a história da China na escola eu aprendi que o que o China é ruim Mao Tse Tung é ruim comunismo é ruim eu aprendi isso essa foi a narrativa que me deram eu acho que vale a pena a gente questionar um pouco bastante na verdade entender como que inclusive como que nós como brasileiros que nós somos brasileiros nós não somos muitos a classe média branca brasileira que gosta de acreditar que nós somos como os estadunidenses nós não somos na verdade a gente se ferra diariamente por causa dessa opressão que a gente sofre então eu acho que entender isso e eu acho que entender a história da China está muito conectado a isso porque eles os asiáticos né tem a Coreia do Norte também os asiáticos está se construindo uma narrativa de os asiáticos do mal aí que eu acho que é perigoso se a gente não entender agora antes de ficar muito pior sim eu gostei muito que o Léo falou como exemplo uma coisa que ele escreveu porque é exatamente o que eu ia dar de exemplo também para essa pergunta porque assim existe mil coisas problemáticas que eu li na minha infância adolescência que dá para fazer uma lista enorme mas nenhum que eu fui tão apegado a ponto de hoje me decepcionar assim e tal obviamente você acaba percebendo as coisas posteriormente mas não era nada que eu era muito apegado assim mas na minha adolescência para adolescência adolescência eu também consumia muito cultura pop japonesa consumia muito anime mangá ia em todos os eventos anime friends anime dreams da vida e fiz curso de mangá e eu queria desenhar eu queria produzir um mangá só que e foi aí que eu descobri que eu gostava mais de escrever do que de desenhar porque eu perdia horas e horas fazendo o roteiro e não passava para o papai mas eu lembro que a primeira história que eu escrevi que eu realmente gostei que eu realmente escrevi muito dela era uma história extremamente racista e angelista comigo mesmo porque só um fazer uma recapitulação eu morava na divisa de Adema e era uma a rua que eu morava era uma questão muito simbólica porque eu morava era uma subida eu morava exatamente no meio eu tinha dois melhores amigos um era branco filho de o pai dele é alemão a mãe é descendente holandês com português então ele é branco com pressão assim loiro de olho azul muito, muito claro e eu tinha um amigo negro bem escuro e esse meu amigo negro esse meu amigo negro bem escuro ele morava no final da minha rua bem na parte de baixo o o branco morava bem na parte de cima e tinha uma diferença de renda entre nós também entre os três que era bem claro como eu falei a minha família tinha quatro pessoas que trabalhavam na família desse meu amigo negro só o pai dele o pai dele era pedreiro e a mãe era doméstica e pegava trabalhos esporádicos então eles tinham uma dificuldade muito maior enquanto esse meu outro amigo branco ele tinha condições bem melhores o pai dele trabalhava numa empresa multinacional e tudo isso era muito essa escala era muito simbólica e esse meu amigo branco ele acabou virando a minha referência de sucesso na época então essa primeira história que eu escrevi que eu queria muito que fosse um mangá era uma história sobre poderes e não sei o que e quando o meu protagonista que era um menino negro de pele clara muito baseado em mim ele conseguia os poderes através de um experimento científico não sei o que ele virava branco de olho azul loiro era um negócio totalmente eugenista pra ele ser superior ele tinha que virar um personagem branco de olho azul e essa tipo é a é o um demônio que eu tenho dentro de mim sabe ter escrito ter escrito essa história e reproduzido esses estereótipos então tipo é nessa questão assim eu acho que a minha maior decepção assim tanto quanto consumidor quanto como produtor de produtor criativo e tal sim nós temos 20 minutos agora do nosso bate-papo eu vou abrir pras perguntas né pro pessoal que tá assistindo a gente eu queria falar Sérgio super saiadinha e é isso né o cara vira loiro juro claro vira loiro nossa verdade meu Deus a gente é muito educada a pensar assim sim nossa não tava apareceu uma pergunta aí vamos ver ó pergunta pra vocês qual a linha entre a apropriação cultural e a valorização da cultura dos povos não brancos em situações como utilização de acessórios escrever sobre esses povos em livros etc Paula Rana Bezerra perguntou e aí quem quer começar a responder olha eu não sou expert no assunto não mas eu li uma coisa bem interessante e essa o debate da apropriação cultural né ela tem sido bastante debatida também entre os indígenas então eu vou falar a partir das reflexões assim que eu ouvi né que eu tenho aprendido no caso a apropriação cultural né a utilização de elementos de uma cultura quando transformadas em produtos mercadológicos inseridas dentro dessa lógica capitalista sem nenhum sentido ou sem nenhuma reflexão né sobretudo pelo branco ela é muito problemática né e as empresas tem se valido muito desse discurso do que o Ailton Schopenack chama de sustentabilidade pra poder vender né porque a diversidade agora a partir da gente no caso né tensionando esse regime normativo tem tem sido bastante procurado porque as pessoas se identificam né isso que o Sérgio e o Léo acabaram de falar tipo a gente vive nesse coma colonial e quando a gente tem uma possibilidade de respiro a gente quer fazer parte disso né porque isso foi tomado da gente de alguma forma a gente tem essa sede de reaver isso e essas empresas elas têm utilizado né desses discursos desses símbolos culturais pra vender também né e aí é apropriação cultural como o Denilson fala quando eles pegam né um elemento indígena e né mercantiliza eles sem nenhuma reflexão e utilizando como produto mesmo né então isso é apropriação cultural e aí a pergunta paralela acho que dessa mesma moça né de que é qual é o limite né do outro escrever sobre os nossos temas né qual que é o limite do outro quando que ele né passa a ser invasivo e né feria essa representatividade né e aí a branquitude tem esse discurso né de ah não vou me furtar de falar sobre esse tema porque esse é o lugar né do negro e esse é o lugar do indígena e de fato esse lugar dessas identidades são nossas e elas nunca né vão ser tomadas de nós podem nos oprimir pra nos silenciar e nos apagar mas elas vão continuar sendo nossas a responsabilidade da branquitude né ou das pessoas brancas que tematizam sobre isso ou que querem utilizar os conteúdos é a de que elas podem falar sobre os temas exatamente pra refletir sobre a posição de hierarquia e como que ela influencia pra sustentar esse sistema de relações de poder né então a partir de que momento que uma pessoa branca tá utilizando a cultura indígena né pra inferiorizar a cultura indígena ou pra se apropriar né dessa cultura indígena tornar um produto e vender e enriquecer né então tá aí essa reflexão se você né como escritor branco se vai falar de cultura indígena utiliza pra refletir sobre o seu próprio lugar de branquitude qual é o seu papel né como que você desfruta desses privilégios dentro desse nosso sistema literário né como que você desfruta desses privilégios e como que você acaba utilizando deles né pra poder continuar dominando e subjugando os povos indígenas e quando é que você pega né esse tema então e transforma num produto transforma num produto e enriquece com eles retroalimentando os seus próprios privilégios eu acho que fica aí essa né essa reflexão eu até queria acrescentar uma coisa que eu acabo vendo assim de existir essa ideia do étnico né ai usou um padrão étnico esses dias eu tava lendo um resenho um roteiro que falava sobre isso e eu falava assim se é étnico de qual etnia né porque o que o COSA faz exatamente isso é esvaziar o trabalho né até quando a gente fala de amarelos é de qual etnia né eu acho que indígenas é muito importante isso né até o trabalho eu sei de onde é que vem de qual etnia esse meu colar de qual eu brinco sabe então a gente valorizar isso é importante que as pessoas também entendam isso pra não virar uma coisa genérica né eu acho que a partir disso que vem o respeito se a pessoa quer isso ela quer respeitar ela precisa saber de qual do que ela tá falando né só pra complementar né que isso como a Júlia falou acaba virando uma alegoria né e eu acho que a grande questão também pra diferenciar e se eliminar é quando isso vira um produto pro enriquecimento do branco também porque uma coisa é quando tipo se é uma uma questão ainda de toda a produção ser por exemplo quando a gente tá falando de arte negra de produções negras de matriz africana e tal e tem todo um processo que vai 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 gerar vai gerar províncias pra uma comunidade negra é é uma coisa agora quando a gente tem por exemplo o caso do do George Floyd aí um monte de gente começa a falar sobre sobre antirracismo e sobre questões de negritude de uma forma a ganhar dinheiro em cima da dor e dos valores de vivência de pessoas negras mas essas pessoas são brancas e não tem ninguém não tem pessoas negras trabalhando com ele não tem pessoas é tá tudo girando em torno dessa pessoa sendo mais enriquecida ainda e aí tira totalmente o propósito esvazia os valores e ainda você não contribui de forma nenhuma pra propagação dessa cultura você só tá se retroalimentando eu assim não consegui explicar melhor do que os dois já falaram eu acho que se eu puder pegar um pouco do recorte asiático eu acho que eu acho que é importante eu acho que como os amarelos no geral assim eles foram oprimidos foram oprimidos pelos brancos eu acho que é importante a gente sempre se posicionar quando tiver apropriação cultural mas sempre lembrar ao mesmo tempo que é é diferente quando apropriam eu acredito pelo menos a cultura a cultura negra ou a cultura indígena com relação aos amarelos porque os amarelos eu acho que a gente tem que se posicionar mas a gente tem mais direitos ainda então eu acho que sei lá por exemplo Mulan é apropriação cultural é apropriação cultural mas ao mesmo tempo a gente como povo a gente não vai sofrer tantos dos efeitos talvez quanto outros eu acho que é importante a gente se colocar mas tomar cuidado também pra não entrar num lugar de apagar outras lutas com a nossa recentemente teve o caso do Foxy Eyes que na verdade eu não vou falar tanto porque eu não manjo muito mas que tá rolando um negócio de que muitas mulheres brancas estão fazendo uma maquiagem pra parecer que o olho tá mais puxado alguma coisa assim ou operação não sei na verdade e aí e muitas mulheres amarelas estão se colocando e falando peraí mas sempre eu eu lembro quando eu tava no meu colégio muitas mulheres meninas amarelas queriam e fizeram operação pra colocar dobrinha porque eu tenho dobrinha mas muitos amarelos não tem dobrinha pra ficarem mais brancas e aí elas crescem estão com 30 anos de repente todas as pessoas brancas querem ter os olhos delas então eu entendi então eu acho que é importante a gente se colocar mas sempre tendo esse equilíbrio eu acho e eu acho que solidariedade que vocês falaram bastante como a gente entende a dor de apropriar em nossa cultura os nossos fenótipos a gente consegue entender melhor quando alguém indígena alguém negro fala então se posicionar também com relação a isso eu acho que os amarelos essa solidariedade é muito importante vindo da nossa parte vocês sabem que só pra concluir essa pergunta aqui é que eu escuto muito isso de ah somos todos iguais esses são bens da humanidade afinal somos todos os humanos quando a gente começa a olhar as diferenças que os problemas começam a aparecer e a realidade é que os problemas estão aí porque uma raça tem se valido desses argumentos pra enriquecer sobre os outros a partir do subjugo e da dominação e aí tem uma fala de uma parenta que é muito legal pra gente fazer a lógica do contrário porque a gente fala de escravização e vai diretamente no negro e no indígena e aí os estereótipos que recaem sobre eles nesse caso de ah ele é o preguiçoso e aí isso fica marcado isso fica marcado sobre ele no caso do indígena mas quando a gente começa a fazer o caminho inverso essa caravela reversa que a gente tem falado no movimento indígena de pensar que quem é preguiçoso é quem escraviza quem é preguiçoso é quem não trabalha não aquele que foi escravizado e que morria nas lavouras então é isso gente não existe essa que o movimento negro faz um trabalho incrível antirracista em desmistificar sabe essas noções assim que são disseminadas na cultura na cultura na cultura de massa na televisão na novela na mídia em vários lugares de pensar que a humanidade é de uma raça e ela não é atribuída às outras e a partir disso o nosso maior problema então é difundido até hoje hoje sobretudo hoje no tempo do presente e aí que os nossos bens culturais e materiais que foram folclorizados para se tornarem produtos passam agora a ser reivindicados pela comunidade indígena e se a gente folcloriza eu até falei aqui o folclore da Virgem Maria e se a gente folcloriza esses elementos da religião do poder dominante do imperialismo do capitalismo é tão somente para a gente chamar atenção para evocar para os nossos símbolos que foram demonizados e folclorizados para serem produtos desse comércio capitalista então né repensando essa lógica toda a gente só pede a gente pede também e age nesse sentido de que essa apropriação cultural não é mais possível a gente não vai retroalimentar esse mercado sinto muito é só mais um é só mais um elemento para o plano infalível do racismo estrutural dar certo porque você empobrece a cultura dos outros para elas não parecerem atrativas e não não serem não serem não serem interessantes e não parecerem verdadeiras e também só para complementar o que a Júlia falou do sobre ah somos todos iguais somos todos humanos e tal tem uma frase do de americana da Shimamanda que ela está numa discussão que uma pessoa branca fala isso e aí a personagem fala não realmente a raça não existe para você porque nunca foi uma barreira na sua vida mas para as pessoas negras a gente não tem essa opção de não não incluir a raça nas coisas mais alguém quer falar? não quero cortar ninguém de novo Daniela Garcia perguntou para vocês o que falta para um maior para uma maior representação de povos não brancos no meio literário quem quer começar aí eu acho que se for falar dos amarelos posso falar? claro eu acho que se for falar dos amarelos eu acho que eu acho que é importante a gente que eu repetir isso bastante aqui que a gente entender quem nós somos e perceber que nós não somos brancos que eu acho que a galera no Twitter assim é uma bolha ou a galera no YouTube dos amarelos é uma bolha nós temos uma noção da nossa identidade estamos construindo isso mas não é a maioria bem longe disso a grande maioria dos amarelos no Brasil são o que a gente chama de minoria modelo que é um mito é uma mentira o mito da minoria modelo que a gente é a minoria que deu certo que tipo nós estamos nas universidades nós estamos sei lá podemos entrar no shopping sei lá então assim existe esse mito e os amarelos no geral a gente abraça isso esse mito porque é cômodo e a gente tem os direitos então eu acho que é importante nós nos descobrirmos porque daí a partir daí a gente vai poder contar nossas histórias porque alguém uma pessoa branca não vai conseguir contar nossas histórias por mais boas intenções que ela tiver assim eu acho que como nós não sabemos como que ela vai saber então eu acho que nós precisamos entender um pouco mais e aí começar a escrever nossas histórias né tipo esses quadrinhos assim esses livros a gente pode começar a daí daí tendo representatividade por trás a gente consegue ter não só por trás eu quero dizer não só em literatura mas em filmes séries aí a gente consegue contar nossas histórias então acho que falando dos amarelos o que importa agora é a gente precisa entender um pouco o nosso lugar e conversar entre nós mais porque a gente nunca conversou e eu prego muito a gente tentar conversar entre nós grupos amarelos porque ainda existe com razão muita rixa de japonês com coreano com taiwanês então eu acho que a gente tem que estar os mais novos eu sou muito tipo acho que a juventude é a galera que encana com os tiktokers ou coisa assim acho que não essa galera essa galera é pra eles que o que vocês fizeram não vai se repetir então fica quieto eu acho que assim eu acho que os mais novos a gente pode fazer o que nossos pais não fizeram assim e tentar conversar falando de amarelos legal eu acho que acho que é uma questão não muito complexa de se responder é necessário humanizar as pessoas então hoje eu lancei um texto na Afroliterária que tem muito a ver com essa conversa com essa pergunta que é o título é autores negros são fodas não porque não porque são negros mas porque precisam ser pra entrar no mercado de fato e porque os poucos que são aceitos nesse mercado no mercado tradicional que é muito muito fechado e até como eu falei da pesquisa da professora Regina são tem que ser nota 10 tem que ser nota 9.8 pra cima senão não entra enquanto tem muitos autores brancos na média porque os autores negros são a média porque eles são a média porque eles são humanizados e a humanidade é média então o que falta muito é humanizar e não só humanizar autores mas humanizar o público humanizar os personagens pra que pra que a gente tenha mais vivências pra que a gente enxergue outros públicos como públicos potenciais ou tanto de pessoas negras que tem que tem no Brasil que não não se aproximam muitas vezes da literatura por não se ver representados tem até até citando uma frase do tem uma música é chamada o céu é o limite um rap que o Ricon Sapienza fala é hoje hoje todo neguim quer ter um ver filme de algum e não de Odin a gente quer se ver mais na nas telas também também tem uma uma frase muito boa de uma música da Bia Ferreira é que ela fala é a minha escrevivência a minha escrevivência transcende a sua teoria é o que tá no seu caderno eu vivo no dia a dia então tipo deixa a gente contar as nossas histórias dá um espaço pra gente contar as nossas histórias a oportunidade pra pra gente contar as nossas histórias e dar oportunidade pra pra quem se identifica com elas ler também então eu acho que que no final é isso assim é enxergar a humanidade é nas pessoas não brancas e dar esse acesso dessa essa oportunidade pra porque a gente tem muita história pra contar basicamente e é bom pro mercado porque o mercado vai ter novas histórias vai ter novos interesses e vai ter um público muito maior isso aí Júlia você tá aí com a gente não tô não tô ouvindo a Júlia é sumiu o vídeo e o áudio dela vocês também não tão vendo a Júlia né tá é eu vou passar ainda pra próxima pergunta enquanto a Júlia resolve ali o problema técnico e aí a gente continua a conversa aqui esperando ela voltar temos mais uma pergunta aí produção não tem Adri o que acham de centros de informática ou formação museus bibliotecas etc se dizem inclusivos porque tem espaços para PCDs ferramentas para surdos mudos mas não tem pessoas ou materiais para atender indígenas ou asiáticos é a é a inclusão meia boca é isso pelo que eu estou entendendo porque também é interessante a gente falar do recorte por exemplo PCD que já é uma coisa acho que ainda mais esquecida na sociedade quando a gente ainda faz o recorte racial e PCD então é completamente invisível né é Júlia conseguiu aí funcionou você quer responder a pergunta anterior ou a gente já passa para eu não consegui ouvir a resposta do Sérgio vou voltar depois do vídeo aprendendo muito com todos vocês aqui hoje então desculpa por isso deu um problema aqui no meu celular mas a verdade é que a história indígena ela é muito doida e a gente está com pouco tempo eu sei mas eu vou dar uma resumida aqui no caso dos povos indígenas né essa humanidade ela demorou muito tempo para ser otorgada a eles assim os povos indígenas então nós sempre fomos considerados historicamente como sub-humanos então isso queria dizer que nós enquanto nessa categoria de sub-humanos nós traçaríamos ou teríamos de caminhar por um percurso acompanhado no caso pela FUNAI né que nos auxiliaria ao rumo à civilização e essa civilização era a de significaria então aprender a língua portuguesa deixar de falar a sua língua materna começar a usar roupas e aparatos ou artefatos que eram considerados da sociedade dominante por isso que é muito comum assim a gente escutar nossa você tem ar-condicionado você tem celular você tem cartão de crédito né você deixou de ser indígena por conta desse discurso que é chamado de integração né leis né no Brasil falam sobre delegam essa condição para o indígena né então o Estatuto do Índio de 1973 ainda via o indígena em categoria transitória e por isso né ele tinha essa menoridade viajar de avião por exemplo teria de ser só com permissão porque nós basicamente éramos crianças da humanidade né estávamos em estágio de infância e aí eu lembro que tem um grande líder uma liderança chamada Marcos Terena que contrariando toda essa lógica perversa ele conseguiu ser aviador né ele até publicou um livro chamado Índio Aviador para mostrar né que essa luta dele de conseguir ser aviador diante de um Estado que dizia que ele era incapaz como ele poderia ser aviador se ele era incapaz se ele derrubasse o avião é tipo ele não seria responsabilizado o Estado seria porque o Estado era o responsável por ele né por essa criança que era o indígena então por conta disso também né dentro dessa grande história ruim que nós temos o indígena ele foi incapacitado de contar suas próprias narrativas de escrever suas próprias narrativas porque aprender a escrever significaria denegar da sua identidade indígena então por isso que o nosso movimento literário sob o formato do livro ele é muito recente né então ele nasceu na década de 1990 e aí fazendo um gancho com a outra pergunta né editoras agora a gente já sabe escrever né dessa porta para publicar por favor tem muito material lindo que vem da oralidade porque a nossa tradição não é baseada no ocidente não nasce com romantismo e não chega nessa literatura contemporânea a nossa literatura vem da oralidade vem dessa ancestralidade vem desse pertencimento étnico né e se vale da letra alfabética e dessa chamada literatura mesmo né a gente usa o termo literatura para demarcar um espaço simbólico por meio desse pertencimento para poder difundir a nossa palavra e aí o que a Calera fala é que a oralidade ela não tem tanta eficácia para o branco porque o branco não escuta né o branco lê o branco escuta a partir da letra que é o que denuncia o David Copenawa também então cada vez que nós publicamos um livro né essa nossa palavra é multiplicada pelo número de impressões né se um livro é impresso em 3 mil exemplares a nossa voz é multiplicada vezes 3 mil exemplares e é a nossa forma também né de chegar na sociedade dominante então assim as bibliotecas agora tem descoberto esse material né e ocupar esses espaços culturais também tem sido muito importante porque eu acompanho ali nos comentários que muita gente não sabe nada da questão indígena né tá conhecendo agora a questão indígena e vai a partir né dessa dessa oportunidade desse espaço de escuta e para os outros canais da literatura indígena então assim a minha fala também aqui né ela foi um pouco mais acadêmica porque eu preciso falar com os educadores né o cemitério indígena hoje está nos livros didáticos e esses livros didáticos né eles precisam ser reformulados ou se não né os educadores então tem essa função de trazer um contraponto para lidar com esse etnocídio né não dá mais para a gente perpetuar a história do colonizador que memória a gente está construindo para o futuro para o nosso presente do amanhã né então é isso educadores né comecem né a reivindicar esses livros de literatura indígena nas bibliotecas educadores levar para os seus currículos para os seus programas e eu acho que dá assim gente eu acredito nessa nessa transformação social por meio da educação por meio da literatura são importantes ferramentas assim de resistência vamos então nessa última pergunta que vou voltar a fazer de novo aparece aí por favor produção porque eu não decorei a pergunta vou perguntar de novo para a Júlia poder ouvir e aí vai ser a nossa última pergunta aqui do nosso bate-papo que está muito bom mas né as pessoas têm que almoçar também cadê a pergunta é a pergunta alguém lembra de qual era a pergunta que não faz a pesquisa direito né que não faz a pesquisa direito é que é meio a boca é eu acho que coloca se dizem inclusivos porque tem adaptações para pessoas com deficiência mas trata muito pouco de tem muito poucos materiais para pessoas asiáticas indígenas é eu acho que se for falar dos asiáticos eu acho que a grande maioria tem exceções tem o museu da migração japonesa coisa assim mas a grande maioria quando tem alguma algum alguma como chama algum centro de informação asiático como por exemplo tem o Japan House aqui em São Paulo tem vários eu acho que ou alguma coisa de anime algum eu acho que normalmente é sobre não nós amarelos brasileiros e sim sobre a nossa pátria mãe então eu acho que essa distinção é muito importante porque um museu um centro de informação que fala sobre história de asiáticos diaspóricos é não sei não me vem a cabeça me vem a cabeça me vem a cabeça por exemplo ia ser muito legal se o Japan House conseguisse tratar também tivesse uma exposição lá com artistas nipo brasileiros e não só do Japão então eu acho que eu acho que a gente também tem que reivindicar essas esses contar a nossa história dentro desses espaços que estão reservados para a pátria mãe porque como a gente tem o estigma de estrangeiro as pessoas não enxergam nós como pessoas pertencentes ao Brasil então a sua história é essa história aqui do sei lá do Naruto mas não a gente enxerga a representatividade lá porque tem coisas parecidas mas não é a mesma coisa então eu acho que também a gente não está muito nesses lugares e eu acho que é importante os próprios asiáticos brasileiros eu falo asiáticos mas eu estou me referindo a amarelos tem também outros grupos asiáticos os amarelos os asiáticos marrons que eu que eu não estou me referindo a eles nesse papo mas eu acho que é muito eu acho que é importante a gente buscar esses espaços vai Sérgio que a Júlia sumiu de novo aí ela é quer falar Júlia? deixa eu falar uma coisinha ali na fala do Léo rapidinho que na verdade estrangeiros somos todos aqueles que não não são os brancos né porque esses amarelos são estrangeiros aqui os negros também são e os indígenas são e invariavelmente nós somos né expulsos desse território volta pra África né volta pra Ásia e nós indígenas vamos voltar pra onde? né então nos confundem no território brasileiro nos confundem no território brasileiro com bolivianos peruanos chilenos e aí acho que teve uma parenta que falou que em São Paulo tinha dois indígenas no metrô né e aí eles ouviram um comentário olha um japonês de pele escura falei meu Deus até isso porque se reconhecem né se reconhecem outros povos em nós mas eles não reconhecem a nossa identidade indígena presente no território brasileiro e aí né quando já vem perguntando pra gente você é bolívio não não indígena mesmo não não indígena mesmo e aí o lance da racialização né você é branco mesmo né vou começar a dar essas respostas pra ver se a gente chama né chama pro debate porque gente japonês de pele escura tá doida foi lá no outro continente pra negar a identidade indígena que é demais já né não dá mais Sérgio fala aí eu acho que sobre isso tem muito a ver com aquilo que a gente tava comentando do que eu falei do sobre de onde vem os clássicos né o que são os clássicos e tal e museu biblioteca também tem muito disso são coisas que acabaram surgindo na Grécia e tem muita influência na cultura ocidental branca acho que museu é até algo que significa tipo é onde você vai pra ver as musas pra inspirar intelectuais e artistas e quem são os intelectuais e artistas pros brancos são os brancos então o que a gente vê nesses lugares são espelhos dessa cultura hegemônica branca então é por isso que acaba não a gente nem sempre se reconhece dentro desses lugares quando a gente vai estudar a história da arte a gente vai estudar a história da arte europeia quando a grande massa de literatura quando a gente vai estudar acadêmica clássica e tal é branca é branca com raízes europeias se no Brasil também é branca é elitista e tudo então acho que por isso que a gente se vê pouco nesses lugares falando especificamente do ponto de vista negro tem tem movimentos de baixo pra cima mesmo que as pessoas decidem criar seus próprios lugares de pra celebrar sua ancestralidade tal que é algo que foi até tirado da gente o Léo por exemplo falou do da Japan House do do Museu da Imigração Japonesa que acaba falando muito sobre puramente sobre a raiz japonesa mas e ainda fala sobre uma raiz quando a gente fala de pessoas negras qual que é a nossa raiz a gente não tem um sobrenome sabe pra ir atrás a gente não tem e aí acaba que o rola começou a ter então uma uma congregação pra gente formar famílias a partir das nossas peles e estabelecer lugares pra gente celebrar nossa cultura celebrar nossa ancestralidade e eles não estão nos museus tradicionais eles estão no aparelho Luzia eles estão no museu Afro Brasil eles estão em outra em outras áreas que que acaba sendo muito próprias nossas e aí acaba até se 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 distinguindo né e sendo segregadas e não interpretadas como um ambiente tradicional para essa difusão de conhecimento porque parece que é algo extremamente nichado e algo fora do 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 que se espera para esses lugares inclusive tem eu acho que é um museu acho que fica lá no 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 que é um museu né e aí tipo é um museu específico pra isso assim você vai lá né esperando então é uma coisa que realmente não faz parte da ideia do que também é arte também inspiração também é cultura né tem que ser um nicho específico exato tem que ser o quadro no formato padrão que se esperava dos retratos da nobreza então se é se é uma se é uma representação artística feita na madeira e que representa uma um ritual de um determinado povo não isso daí não entra na nossa no que a gente define como arte daí artefato né artefato é exato até artesanato né tipo vai vai criando camadas pra pra não não se aproximar do que do que foi estabelecido como o que é sério e o que é admirável Július quer acrescentar alguma coisa aí eu quero eu quero mais no sentido de responder os comentários que eu tô vendo ali gente tá bombando os seguidores aqui o pessoal tá amando muito então eu agradeço pela presença pela presença dei uma acompanhada aqui muita gente tem perguntado né sobre autores indígenas não sei se eu já posso falar mais posso dar alguma dica eu acho que você pode fala um pouco aí do seu trabalho faz indicações e a gente também passa pro Sérgio e pro Léo fazerem também suas considerações finais pra eu passar pro pessoal da Flipop fazer os sorteios a gente pode começar então tá bem eu vou participar do sorteio nunca ganhei do sorteio então eu queria indicar alguns autores autores indígenas nós temos um autor que é um dos expoentes tem uma carreira literária de 30 anos e escreve para o público infantil infanto juvenil e adulto também que é o Daniel Munduruku nós temos uma guerreira que é Eliane Potiguari também tem uma trajetória gigante a Márcia Cambeba o Ailton Krenak o Olívio Gécupé mas pra vocês conhecerem melhor esses autores e as suas obras eu convido vocês a conhecerem a página do leia arroba leia mulheres indígenas no Instagram onde eu e a Mai somos administradoras também com uma outra parenta e a página do leia autores indígenas onde eu também vou colocando a foto dos autores e das capas e aí conhecer o canal no YouTube chamado literatura indígena brasileira onde eu posto sobre as entrevistas dos autores e suas trajetórias literárias e além disso a Mai fez um especial esse ano o Abril indígena que seria um Abril onde todo dia ela recomendava uma obra de um autor indígena brasileiro e não brasileiro e aí tem uma obra lá que fez super sucesso que mexeu com a gente que foi o Lá Não Existe Lá que lemos e choramos porque é um autor Cheyenne Arapah dos Estados Unidos que fala sobre a condição do indígena urbano e rompe um pouco com esse estereótipo do indígena aldeado e somente da floresta que não pode ocupar esses espaços urbanos espaços da universidade e aí esse livro foi muito emocionante para mim para a Mai e para os parentes que a gente tem indicado também porque tem sido o primeiro assim que tematiza de forma mais aberta a questão do indígena urbano e é uma obra muito sensível e inclusive foi a partir dessa obra que eu decidi aprender o inglês eu era muito resistente ao inglês como uma língua imperialista e agora eu quero falar inglês para ir lá encontrar os parentes numa cerimônia pau-alto dançar com eles fazer ritual super empolgada para essa viagem só para entender eles e aí foi esse ano tem sido muito incrível então outros projetos começaram e aí é isso gente convido vocês a conhecer esses autores e essas páginas nos apoiar dando uma curtidinha básica e interagindo com a gente e esse livro também maravilhoso também faz aí seu livro esse livro eu publiquei em 2019 com uma escrita de autoafirmação então tem muitas lágrimas nesse livro porque foi um processo doloroso mas um processo muito bonito também de afirmação de eu poder dizer que nossa eu tenho muito orgulho de ser indígena e tudo isso que me levaram a negar hoje eu digo totalmente o contrário e mais do que dizer eu sinto totalmente o contrário então me sinto bem nesse corpo me sinto bem nessa identidade e é a minha identidade que eu vou carregar até me encantar de novo até voltar para a terra novamente e aí comprem esse livro me ajudem ajudem um artista que acabou de um artista indígena e e é isso vocês podem encontrar ele aqui no link né que a Flipop vai deixar mas também no site da editora Caus e Letras e recentemente então para quem quer conhecer literatura especializada na livraria Maracá para quem não sabe Maracá é isso isso que é conhecido como como chocalho e que o José de Alencar disse que os aimorés tocavam o terrível som do Maracá eu fico tocando e ainda não consigo achar terrível sabe esse caráter terrível não achei ainda né e acho que nunca vou achar então porque não é verdade né e aí é isso nessa livraria na livraria Maracá é uma vocês encontram vários títulos especializados na literatura indígena né então vários autores né vocês podem comprar lá e é isso gente obrigada né por terem me escutado por terem nos escutado nessa manhã de hoje eu estou muito feliz com esse encontro nessa poética desse encontro com o Sérgio com o Léo e com a Maíra né e agradeço de novo ao evento por ter me convidado me chamem no próximo ONG que tem mais literatura indígena vai Sérgio é bom também você foi para recomendar livros de literatura negra eu vou recomendar logo o Afro Literária sigam o Afro Literária que eu administro junto com a Lohane é arroba Afro Literária mesmo site afroliteraria.co.br diariamente a gente publica no no Twitter é livros de autores negros recém lançados ou mais antigos promoções é divulgamos links do é e notícias sobre sobre o mercado literário a gente escreve no site também bastante faz listas de recomendação faz resenhas faz artigos de opinião então acho que o Afro Literário é um canal interessante para quem quer ver mais saber mais sobre literatura negra e também redivulgar aí minhas coisas é a Nini na Avenida das Paulistas que está aparecendo aí na tela é a protagonista branca gente desculpem mas mas também mas também tem tem recordes raciais dentro do livro o que como eu falei é uma releitura de de Alice né acontece todas as loucuras aí de Alice só que no só que por toda a extensão da Avenida das Paulistas é o a reunião do chá acontece no Starbucks é bem é bem uma um surrealismo cômico assim também indo para o cômico eu tenho o Ciberbuchicho publicado pela pela Mafagafo que é uma revista de ficção especulativa brasileira e que é uma história dividida em quatro partes né como era o formato antigo da Mafagafo e cada parte eu conto a partir de uma perspectiva de uma mídia diferente então tem um que é como se fosse um 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 jornal sensacionalista do futuro outro é um robô que faz stand-up outro é uma rede social que tem o conceito de hipertextão um grupo um grupo de WhatsApp de uma família do futuro também assim é e no meio dessa e cada parte vai avançando uma história sobre direitos civis de inteligências artificiais e e eu tenho o Spider publicado na Strange Horizons que é essa história que eu comentei sobre um um menino negro na Praça da Sé que encontra um senhor lá e tem uma 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 discussão forte ali sobre ancestralidade sobre família e sobre o apagamento histórico negro em São Paulo e que é para quem não não é inglês ela foi publicada também na revista na revista Trasgo aqui no Brasil porque essa publicação foi uma parceria da Trasgo com a Strange Horizons para uma chamada especial para o Brasil acho que é isso e você, Léo? eu vou eu vou indicar eu não escrevi livro mas eu gosto muito de escrever e eu tenho um podcast que são basicamente audiobooks que chama histórias que é histórias com E que eu conto historinhas e narro inclusive a primeira história é uma história que fica bem legal que eu gosto bastante que eu fiz um vídeo que é uma história que seria e se os porque o Cebolinha ele troca o R pelo L que é o que os imigrantes chineses é um erro não é um erro é um sotaque chinês aqui quando os brasileiros quando os chineses vêm para o Brasil minha família tem gente na minha família que fala assim e é uma releitura do Cebolinha se ele fosse um imigrante taionês e ele chega no Brasil no bairro do Limoeiro e ele é uma leitura mais realista então ele é asiático ele troca o R pelo L exatamente porque ele é um imigrante e aí a Mônica tira sarro dele e tal e tem todo um conflito dele querer meio que justifico a raiva do Cebolinha porque o Cebolinha é um personagem muito raivoso a raiva dele ele sente que ele não pertence então ele quer provocar a Mônica ele quer provocar é uma releitura do Cebolinha o nome é Cebolinha Amarelo e tem outras histórias também pensando agora tem cinco histórias eu acho as cinco os personagens são amarelos muitos falam de masculinidade então fica a dica de alguém quiser um podcast tem muita gente que usa pra dormir me escrevem isso então você pode usar pra dormir e eu queria indicar também algumas leituras assim eu já peço desculpa antes porque eu conheço bastante artistas amarelos que eu conheci numa Comic Con eu fui numa Comic Con lá e eu fiquei procurando só artistas amarelos e fiz um vídeo sobre isso inclusive e tem uma galera muito legal mas eu vou indicar só alguns porque é alguns que eu tenho aqui eu queria indicar o meu amigo Monji Han que ele fala sobre essas questões ele é muito bom eu gosto muito do desenho dele inclusive a gente está planejando uma HQ juntos tem também tem a Ingrid Lee que ela é muito legal tem essa daqui que ela é a Cynthia Sat que ela escreveu esse quadrinho que chama Inked Women que é só mulheres asiáticas ao longo da história que inspiraram ela então tem mulheres mongóis mulheres é muito legal muito bacana e tem também essa daqui que é a Débora Débora Kamugawa que ela escreve um Cordata que é um quadrinho de aventura assim com um toque é meio meio xirra então eu indico eu acho que vale a pena dar uma buscada e também tem esse daqui que não é brasileiro mas é inclusive é da editora seguinte que é o Frank é maravilhoso é muito bom esse livro é um romance e eu acho tipo eu acho que é um dos livros que eu talvez seja a ficção que eu mais me senti representado a história de um menino porque é uma história clichê de high school assim só que dentro de um contexto de asiáticos diaspóricos então você tem o Frank que ele é coreano e a família não quer que ele namore pessoas não coreanas só que ele se apaixona por uma menina branca então ele e a amiga fazem um ele e a amiga de infância coreana fazem um acordo né pra ele fingir que são namorados pra enganar a família então é muito é um tema muito clichê assim só que dentro desse ponto e é muito legal é muito é maravilhosa o título é muito bom em inglês que é frankly in love é muito legal fala também do teu canal do teu tiktok onde é que as pessoas se vocês quiserem me procurar no tiktok atualmente eu tô produzindo bastante pro tiktok porque no youtube eu tô dando uma pausa tava subindo muito minha cabeça eu tô dando tô num momento que eu preciso acho que todos estamos num momento um pouco né meio instável então eu tô deu uma pausa no youtube tô me dedicando muito ao tiktok que tá muito legal eu tô me divertindo em cada rede eu tô com um nome diferente infelizmente já pegaram o nome leo one putz então alguns tá leo one outros tá leonardo one então é só buscar ir na busca e escrever leo hw a n que você me encontra lá agradeço acompanharem bom gente vou passar então pro pessoal da flipop mas eu te quero mais uma vez agradecer todos vocês pra esse papo foi maravilhoso foi muito enriquecedor eu sou fã do trabalho de todos vocês pra mim tá sendo um momento muito legal essa troca essa conversa e que eu espero também que as pessoas tenham sentido isso porque eu ouvindo vocês aprendi muito então eu espero que as pessoas também ouvindo tenham trazido coisas bacanas dessa experiência né e é isso espero que a gente se veja na próxima flipop ao vivo passar se ver fazer essa reunião aí de novo por favor acabou o coronavírus precisamos da flipop pelo amor de Deus eu aprendi muito também obrigado gente ai que bom e é isso gente obrigada pela partilha obrigado foi muito máximo vou passar aqui então pra Diana que vai fazer o sorteio do flipop aqui de quem assistiu a live obrigada Maíra Júli Léo foi incrível acho que a gente poderia ficar aqui horas ouvindo vocês todo mundo aprendeu muito vocês que estão assistindo e querem continuar aprendendo mais sobre o tema leiam atores não brancos principalmente brasileiros não brancos sigam nossos quatro convidados nas redes sociais acompanhem os projetos deles comprem os livros todas as informações estão aqui na bio e a gente postou várias coisas aqui nos comentários vários links e bom agora vamos aos sorteios primeiro nosso kit com pequeno manual antirracista e vozes negras além do kit de marcadores da flipop vamos ver o kit vai para Lucas R então Lucas R olha lá no nosso Twitter que a gente vai dar as impressões de como você pode resgatar o seu kit tá bom? olha lá no Instagram desculpa no Twitter é isso gente muito obrigada por terem assistido a próxima mesa vai ser saberes e resistências compartilhados às duas horas da tarde com Alessandra Souza Matheus Santana e Winnie Bueno e mediação da Andresa Delgado vai ser ótima também continue acompanhando a Finov obrigada gente até a próxima tchau 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 tchau